Estamos aqui no lugar da aldeia, que pertence à paróquia de Travassou, apesar de, em termos civis, pertencer à freguesia de Trofa, Cegadães e Lamas do Vuga, e estamos aqui junto à capela ou à igreja de Santa Luzia, que foi recentemente, ou que está a ser neste momento, requalificada, a parte da parte exterior já se encontra completa e é, como as próprias imagens o mostram, é de facto uma capela completamente diferente daquilo que era, para melhor, uma capela muito mais digna, de cara lavada, requalificada, o exterior já está e agora, de facto, falta apenas o interior, que se encontra também em requalificação, o respectivo altar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Também se colocou aqui este queimador, para evitar que algumas pessoas, em virtude das suas promessas, deixassem, como às vezes acontecia, a sua cera arder junto à porta. E então, para que isto não aconteça, foi feito este queimador, que apesar de não ser uma situação muito positiva, porque se encontra aqui junto à capela e poderia de facto desfeiá-la, de qualquer dos modos, foi um mal menor, e penso que, para a tornar mais discreta, foi pintada também de branco, foi caiada de branco, pintada de branco para não se sobressair muito, em relação ao conjunto. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Foi aqui o António Monteiro, o restaurador que a Comissão Fabriqueira contratou para a requalificação no interior. Sr. António, diga-me lá, o que é que no interior se anda a fazer? A fazer um histórico, conservação, a todo o interior da capela. O altar, não só recolocando algumas peças e preenchendo algumas lacunas, mas também dando uma pintura totalmente nova. Vamos ver, está bem? Com certeza. E nem de propósito, amigo telespectador, enquanto nos encontramos a filmar o exterior desta igreja de Santa Luzia, que está requalificada, como já viu por fora, por dentro também está a ser algo desta requalificação, em termos do altar sobretudo, uma vez que algumas coisas que aqui se encontravam estavam completamente... era um atentado com pinturas azuis sobre aquilo que antes era ouro, enfim. E vamos tentar, com os poucos recursos que temos agora, dar um pouquinho de dignidade a isto. Diga-me lá, o Sr. António, o que é isto? O que foi feito aqui nesta parte frontal do altar-mor, foi feito um preenchimento em resina na parte inferior, portanto, para colmar algumas fendas. Aqui na mesa, a mesma coisa, alguém está no cheiro, portanto, um ponto desagradável, porque estive ainda da parte da manhã a fazer o tratamento interior, a recolocar resina em todas as fendas e fissuras, para que não o estalhe mais. Foi encontrado aqui um nicho, antes do restauro das paredes, foi encontrado este nicho, que eu vou aproveitar para fazer um interior manual com cronocópias, feito com uma massa que leva resina e leva gesso, enfim, uma massa especial, e onde será colocada a imagem principal, que é da imagem da Santa Luzia. Aqui o altar, esta parte frontal do altar, já foi tudo lixado, foi tudo removido. Foi neste que apareceram os bichos? Sim, sim, sim. E aqui na mesa, nesta banqueta, também apareceram alguns bichos, porque aqui verificou-se grandes as infiltrações dominadas e, como é óbvio, eles desenvolviam-se muito facilmente. Agora estou a fazer uma fase de preparação da mesa, para depois retolocar o altar e fazer o respeito do crescimento e dar o acabamento final à obra desta igreja de Santa Luzia, que, a meu ver, também merece. Isto, mesmo sabendo que se trata, que você se trata de alguém muito meticuloso no seu trabalho, hoje é o dia 21 de maio, que é que isto... Pois, há duas semanas, há duas semanas que eu ando aqui a trabalhar, acho que é algumas semanas, é assim, não merece a pena andar a dar uma parte frontal bonita, estando a parte interior danificada. Não, mas, portanto, mas com aquilo que falta fazer, ainda tem aqui para quanto tempo? Sei, talvez a trabalhar bem umas três semanas, aproximadamente. Poxa, não me diga. Não é muito, porque tudo tem que ser visto minuciosamente e depois já há a parte dos douramentos, a parte dos douramentos que, pronto, devido às circunstâncias nós não podermos exagerar muito na quantidade de ouro, é claro que, infelizmente, verifiquei que havia por aqui muito ouro espalhado que foi danificado o ouro dos dildos, por fim, pintaram um pouco de purina, para dar com outra dignidade, mas o que é certo é que isto ficou com um aspecto, enfim, bastante mau e até porque agora a capela é exteriormente restaurada, porque não tinha grande valor, vamos tanto, o altar também, viramente restaurado. Pronto, e foi de facto, foi de facto aqui esta reportagem feita aqui na igreja, que antigamente chamamos de capela, agora é a igreja, na igreja da Santa Luzia, que como disse, faz parte da paróquia de Trabassu, embora pertence à freguesia de Trofa, Cegadães e Lambas de Doga, e pronto, depois do exterior que está como se viu, o interior está como se vê, faltam agora os últimos detalhes, os últimos pormenados que são sempre os mais difíceis, mas que indubitavelmente está realmente com outro aspecto, está com aquilo que deve estar, como outra dignidade, e é essa a ideia, e por isso, mesmo faltando dinheiro, achamos que é de investir sobretudo nestas coisas que não se veem só com os olhos, mas que se captam com o coração. Foi aqui a reportagem para o meu canal, 190619, para o meu portal, padrejulio.net, ou padrejulio.pt, e também para o Facebook, Julio Grangeia, ou padrejulio Grangeia, vai dar o perfil, ou vai dar a página no Facebook, onde pode ver, e também ver este vídeo, aí ou então no meu canal de vídeos do Youtube, Julio Grangeia. Pronto, amigo telespectador, agora, só que quando tudo estiver prontinho, é que voltamos cá para lhe dar conta disto que pode não se dar conta, mas que é realmente um trabalho de grande monta, mesmo que se aperceba só quem se faz do crime.